O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, a parte se dá iniquidade. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. E eu nem acredito que eu já estou começando esse vídeo, que é o Arrume-se Comigo para o Ano Novo. Gente, parece que foi ontem que eu estava gravando um vídeo desse, já passou assim um ano. Mas enfim, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, já é Ano Novo, então feliz Ano Novo para todo mundo. Mas por enquanto aqui ainda não. E aí eu vou gravar e mostrar para vocês como é que vai ser a produção de hoje. Então vamos embora. Primeiro passo vai ser o que? Cabelo. Vou finalizar o cabelo agora. Então como sempre, né, nós temos três passos, que é cabelo, maquiagem e look. Então vamos começar pelo cabelo. Eu vou finalizar ele agora com vocês, porque já vai ser a finalização que eu vou usar hoje. Mas a maquiagem eu vou fazer mais tarde, porque ainda é um pouco cedo. Vou finalizar o cabelo agora, porque a gente saiu da piscina na estante. E eu entrei para tomar banho. E aí a gente já laveu o cabelo, né, já vou deixar ele pronto. Porque aí daqui para mais tarde ele já dá uma secada e fica mais bonito do que quando ele... Assim que eu terminei de finalizar. Então primeiro passo, né, como sempre, já lavei, hidratei ele hoje. Porque aqui deve ter sido piscina a semana toda. Essa escova é maravilhosa. Diquei ela para vocês em outro vídeo, que eu comprei essa escova recentemente, eu amei. Ela é da Nibis e eu comprei na farmácia Drogazil. E ela é muito boa. Ela desembaraça o meu cabelo muito fácil. Hoje eu vou tentar fazer uma finalização com um pouco mais de detalhes. Para que meu cabelo fique bem cacheado. Pensei em passar chapinha? Pensei. Mas eu estou com muita dó do meu cabelo. Toda vez que eu estou passando chapinha, ele está ficando o quê? Liso depois. Então, por via das dúvidas, né? Vamos embora. Usar o cabelo cacheado, que quando eu finalizo ele fica bonito e está tudo certo. Vou usar esse creme de penteado da Salon Line. E vou passar bastante creme. É para o cabelo ficar bem bonito. Pensei de um lado, vou passar do outro. Espalho bem. E aí eu vou fazer um pouquinho mais de camadas. Para ele ficar bem encaixadinho. Vou dividir em camadas menores, né? Com menos cabelo. E a minha finalização é muito simples. É só passar na escova assim. Abrindo, né? Cabelo. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí agora eu vou jogando assim pro lado. Vou amassar nessa parte de cima. Aí agora que eu finalizei. Eu vou pegar um pouco de gelatina. Eu vou usar essa daqui de babosa que eu tô amando. Eu pego uma quantidade boa. Espalho nas mãos. E agora faço no cabelo. Eu percebi que fazer assim, tipo, separado, ao invés de misturar a gelatina com o creme, fica muito mais bonito o resultado. O cabelo fica meio peguento assim no início. Porque a gelatina é peguenta. Só que depois que ele seca, fica lindo. A gelatina, eu sinto que fazendo assim, ela fixa mais os meus cachos do que só com o creme. Ela deixa eles mais durinhos. Fazendo eles ficarem fixos. Assim. Dos dois lados. E eu não vou secá-lo. Porque eu tenho quase certeza que nenhuma das meninas tem secador. E eu não trouxe o meu. Então, vou andar assim, parecendo um robô pela casa. Até a hora de eu vir internar e me arrumar. Até ele dar uma secada. Daqui a pouco eu volto pra fazer a maquiagem com vocês, tá bom? Gente, eu achei o secador. Vou secar. Ui, tá ligado. Porque ele fica mais cacheado se eu sair com o secador. Vou secar ele, porque tem três meninas querendo usar o secador, né? Então, vou secar ele aqui. Pra ele ficar mais cacheado. Protetor térmico. Já ia me esquecendo do protetor térmico. Prontinho. Terminei de secar. Ficou perfeito? Não. Já ficou mais bonito em casa? Já. Mas, como sempre, o cabelo adivinha que a gente precisa que ele fique bonito. E ele não fica, né? Mas tá ótimo. Melhor do que nada. Aí, pronto. Da mais tarde eu venho pra gente fazer a maquiagem. Gente, horas se passaram. Agora eu tô atrasada, né? E aí, vamos começar a maquiagem. Primeiro que eu vou começar lavando o rosto. Que eu vou colocar além de montar, né? Hoje eu fiquei o dia todo sem. Pra que agora, a noite, eu pudesse colocar. Se eu tivesse colocado mais cedo. Tanto que eu tava na piscina, né? Não dava. Também porque, passa muitas horas, ela fica irritando. Aí eu deixei pra colocar só agora à noite. Aí eu vou levar o rosto. Porque hoje eu coloquei muito protetor de piscina, né? Porque aí o rosto fica meio oleoso. Hoje o meu cabelo não ficou do meu agrado, né? Ai, mas... Desencanando disso. Porque eu não vou levar. De novo, eu não vou chapar, né? Então vai ficar assim mesmo. Agora eu vou tonificar o rosto. Tá saindo uma espinha meio aqui, ó. Calombo que tá. E eu tô falando meio torta. Porque tem uma afta bem aqui, assim. Que aí, quando eu falo, ela fica machucando, assim, meu dente. Agora vamos para o processo da lente, né? Tava em minhas mãos. E aí agora eu vou estender a toalha aqui, né? Porque vai que eu derrubo a lente da pia. Vamos para a saga de colocar essa lente. Ô, Senhor, por favor, abençoe. Passei de uma vez só. E eu acabo achucando o olho. Vamos lá. Hum! A primeira foi de primeira. Vamos para a segunda. Esse olho direito sempre me faz raiva. Começou a me fazer raiva. Ontem eu fui colocar. Eu chorei de tantas vezes que eu fiz. Para o olho direito. Eu não sei. O outro olho eu sempre boto rapidinho. Agora quando chega no olho direito... Eu demoro que só... Ela não fica... Ela não cola no olho. Aí vai irritando o olho. Ele vai machucando, sabe? Gente, eu não consigo. Eu tô chorando já. O olho já tá chorando. Tem um lado certo de colocar. E quando vai do lado errado, ela não cola. Só que eu já testei os dois lados. E não tá indo. Já tem 10 minutos que eu tô aqui tentando colocar ela. Então, de novo. Gente. Ela não cola. Não cola. Eu já testei os dois lados. Essa porcaria. Deixa eu me estressei já. Tem 10 minutos que eu tô tentando colocar uma dama. Não vai. Eu tô irritada. Meu olho já tá irritado já. A outra de primeira eu coloquei. E ontem foi esse mesmo jeito. Com esse olho. Olha isso aqui. É como se o senhor estivesse rejeitando ela. Ontem e hoje eu fui desse mesmo jeito. Um sacrifício pra colocar. E aí depois eu fico com cara de choro. Não tem tom. Tá, agora foi. Aí agora eu vou passar o colírio. Na realidade não é colírio. É gotas lubrificantes. Um óleo que tá calente pra lubrificar. Vamos começar a maquiagem. Oi gente. Que nervoso. Vou começar a maquiagem passando hidratante. Com filtro solar. Passar um pouquinho só de protetor solar. Aí aqui não tem, tipo, comparação com o Recife. Que agora mesmo eu tô agoniada aqui pra colocar a lente. Eu tô tranquila. Tipo, não tô suando. Se fosse em Recife. Oxe. Eu já tava completamente suada. Aí hoje eu vou passar sabe o quê? Uma coisa que eu só usei há um ano atrás. Base. Inclusive vai até olhar se não tá vencida. Vai vencer agora em março. Mas ainda não tá não. Que é uma coisa que eu só passo no Revenhão. Passar a base por todo o rosto. Fazer uma camada. Essa base que eu tô usando é a base da Tracta. Tomara que ela não abra o meu rosto. Misericórdia. Que base forte da poxa. Tipo, não precisa nem de corretivo com uma base dessa, gente. Essa base da Tracta é muito, muito... A cobertura é, tipo, muito alta. Vou passar um corretivozinho nas oelheiras. E aí não precisa ir mais nenhum canto, né? Já vou vir com o posto translúcido. Essa aqui é da Playboy. Sela nessa pele aqui pra ela não abrir. Eu não vou economizar em pó, gente. Eu vou ficar parecendo um gaspazinho. Mas eu não posso economizar em pó. Pra essa base não abrir. Pelo que eu entendo de maquiagem, né? Pronto agora. Misericórdia. Com um tanto de pó que eu vou maquiar aqui agora. Aí eu vou pegar essa paletinha aqui. Da visada que eu tenho. Que é pó blush, iluminador. Eu vou pegar o contorno. Pra dar uma afinada no rosto. Do outro lado também. Nem sei se tá dando alguma diferença, né? Não, tá. Um leve contorno aqui no nariz. Bem de leve mesmo. E agora eu vou de blush. Tô aqui no meio do nariz. Não vou passar iluminador porque eu não sou muito fã não. Agora eu vou de doetinho da visela pra fazer a sobrancelha. Sobrancelhas preenchidas. E agora? Eu não faço ideia do que eu vou fazer no olho. Não faço ideia. Eu acho que eu vou de um rosezinho. Que o meu vestido tem. Passar um pouco de corretivo na pálpebra. Aí tem gente que tem dúvida se dá pra usar, tipo, lente e passar maquiagem. Dá. Tanto que vocês viram eu colocando antes. Só que tem que ter, tipo, o maior cuidado. Com a maior delicadeza. Apertar aqui. Pra não tirar a lente do lugar. Meu único pincel. Que eu acabei de ver que sumiu. Não acredito. Acho que eu vou pegar mesmo o pincel de contorno. Fazer um mini sumado. Não sei como aqui. Não tem como fazer mais do que isso. Eu tô sem pincel de sumar. Não tem como. Tipo, esse aqui é muito... Muito firme. Não tem como esfumar. Infelizmente não tem como fazer mais do que isso. Aí eu vou pegar... Acho que esse tomzinho. Deixa eu ver. Vai ser esse mesmo. De brilhinho aqui. E colocar no início da pálpebra. Fiz uma bela blanca gada aqui, né? Fui inventar de passar uma corzinha embaixo do olho. Ficou horrível. Mas agora eu vou ter que tentar consertar. Pronto, gente. Agora vou só tirar esse excesso de pó. Passar o rímel. Tipo, no olho. Eu tentei fazer alguma coisa. Mas não sei o que que saiu aqui. Passar rímel. Batom. Rímel que eu tô usando. Eu comprei esse aqui, gente. Da Ruby Rose. O verdinho claro. Gostei muito. Passar pra aí. Passei em cima. Agora tem que esperar duas horas pra poder passar embaixo. Porque esse rímel demora horrores pra secar. Enquanto isso, eu vou passar esse batom aqui. Gente, várias de vocês já perguntaram. Ele é um gloss da Intense. Do Oboticário. É isso. E tem essa coisinha aqui. Mas não tem, tipo, uma numeração específica que eu vou passar pra vocês. Mas ele é um gloss. Dessa tonalidade. Pronto, eu vou passar ele agora. Meus pais acabaram de chegar aqui. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo passar agora o gloss embaixo. Ô, o rímel. Licença, eu tô entrando. Oi. Menina, que linda. Eu também, Luiz. Eu tô muito gata. Quem fez tua maquiagem? Eu. Tá bom, que agora eu tô feia. Deixa eu me arrumar. Como é que foi teu amigo? Eu não tô muito a calice estilo, tipo, estilosa. Eu não consigo passar a rímel agora, porque tá muito molhado. Vou botar o roupa, gente. Vou botar a roupa e mostro pra vocês. Tá linda. Pronto, gente. Coloquei o look e vou mostrar pra vocês de foco todo. E assim, que é muito raiz, que me acompanha há muito tempo, vai reconhecer o vestido. Na realidade, é assim. A estampa dele. Por quê? Porque esse foi o vestido que eu usei no dia do meu aniversário de 18 anos. Eu só usei nesse dia. Porque ele era, tipo, de alcinha. Aí tinha umas mangas aqui embaixo. Tinha um decotão. E era longo. Então era muito arrumado pra eu usar qualquer outra coisa em uma. E quando foi, eu, tipo, nunca mais usei ele. Manhã pegou. Manhã. Manhã. Linda, maravilhosa. Chegou aqui. Ela pegou, levou na costureira. Tirou a parte de baixo, né? Deixou ele no joelho. Fez duas mangonas aqui. Super composto ficou. Colocou um pedacinho aqui também pra não ter o decote. E eu tenho um novo vestido. Pronto, gente. E assim ficou um novo vestido. Que eu usei lá, o quê? Quase três anos atrás. Maravilhoso. Mas aí eu voltou. Ficou lindo, eu amei. E com o gosto, eu também amei. Meu Deus do céu. Quanto mais cedo nós tivéssemos feito isso. Já tinha usado muito mais, né? Com certeza. Aí eu coloquei, só pra tirar foto, esse salto branco aqui. Que daqui a pouco eu já vou colocar uma raseirinha, né? Obviamente. Que a gente vai passar aqui na chácara. E é, agora eu quero saber de vocês, a nota de vocês para a produção de hoje. De zero a dez e a saída dá quanto, mãe? Dez. Ai, para, são seus olhos. Agora bota o cabelo pra trás pra ver o vestido. Isso. Agora sim vai dar pra ver o vestido. Ele é muito lindo aqui em cima. É. A ideia inicial era a gente fazer uma saia desse vestido. Era tirar essa parte de cima. E aí, como ele era longo, fazer uma saia longa. Mas eu acho que essa parte de cima era muito mais bonita, assim. Esse tecido sentilante, assim, na parte de cima. Muito mais bonito. Então, a gente acertou. Fazer uma saia e sim fazer um vestido. Aproveitar de verdade. Exatamente. E agora vamos embora pra lá aproveitar. É o que vem? Vamos comer, tirar foto, bastante foto. É pra gastar o... Por favor, vamos comer, porque eu preciso comer, porque eu estou com... E foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí mais um Arrume-se Comigo. Novamente, feliz ano novo pra vocês. Que Deus abençoe vocês em mais um ano. E agora eu vou aproveitar e curtir com a minha família. Então, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Não esqueça de ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo. Me sigam no Instagram, eu vou falar o meu melhor em vídeo. E pra saber que vocês assistiram o vídeo até aqui, comentem em casa. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!